Fala galera, tu aqui no campo treinando futebol Recentemente fui desafiado pelo Theo para um x1 Artuzinho Criati, eu te desafio a um x1 no futebol comigo Você é fraco, você é ruim, eu vou te amassar Então eu entrei numa escolinha de futebol Para enfrentar o Theo Mas não deu muito certo Pra quem não sabe, eu sou sincronista E não tem nada a ver com futebol Nem consigo bater futebol, olha aqui Então eu resolvi chamar meu pão É profissional no futebol É isso aí galera, eu vou treinar o Artuzinho Eu assumi o compromisso de treinar o Artuzinho Para esse desafio contra o Theo Barral Então eu preciso ver qual perna é a mais forte dele Bora Artuzinho Olha, você vai chutar primeiro com a perna direita, né? Isso, então vai lá, chuta Muito bom, agora você vai pegar a bola E nós vamos chutar com a esquerda, corre lá Agora que ele chutou com a direita Ele vai fazer um teste com a canhota Beleza Artuzinho, tá preparado? Sim Então vai, 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 chuta Que isso? Vamos lá papai Eu sou muito canhota, né? É, precisa de treino, né galera? Eu sou canhota, olha um chute de canhota Vai lá, pega a bola Meu pai vai chutar com a canhota agora Olha lá gente Chutiu o drama? Chutiu papai Agora eu vou chutar de direita Olha pra você ver, ó Vai lá, vai lá, vamos ver o resultado Canhota, agora é direita, ó É, podia ser na trave, né papai? Não, não, não tem nem na trave Olha, viu potência, força e ângulo Foi certinho onde eu queria, entendeu? Então é isso que eu vou fazer com você agora Pera, eu espirro Então vai Arthur, bora, chuta Vai Nessa quase quebrou o meu celular Tá quase hein Arthur Tá quase papai Vamos, vamos, vai Vai Arthur Vai papai Vai Ó, melhorou Teve até uma pausa pra amarrar o tênis Vamos ver se você sabe amarrar, vai lá Vamos ver Tá demorando Já era pra ter amarrado Olha Ih Já foi, já tomou um gol Vai Vou lá Vai lá Ai Tá difícil Tá, tá mesmo Três dias depois E aí gente, pra quem nunca viu o Arthurzinho Marrando sapato, olha Aí, muito bom Bora, bora Vai Já chuta, já chuta E aí Arthur E aí papai O que você tá achando? Tá muito bom Você acha que tá melhorando? Eu acho que tá melhorando Então agora nós vamos começar Habilidade Fechou? Fechou Então bora Habilidade consiste em passar por esses cones Em várias velocidades Vamos Arthur Vai, vai Vai Aí ó Ixi, desviou Desviou, foi muito Olha lá Bora Arthur Vamos, vamos, vamos Nossa Gol, vamos Isso Foi muito bom Mas Vamos lá Treinar mais vezes Vou fazer uma vez pra você ver, tá? Vem aqui Eu tenho habilidade Vai lá papai É onde você usa as duas pernas Ó Esquerda Agora você vai usar Direito Esquerda Direita Cortou Vai, vai Chute, chute Chegou Viu que eu chutei com a direita? Sim Então bora Vai, vai Quase caiu Então o treino Continua até a tarde toda Vai E dava pra ver melhora no Arthur A cada momento Isso Isso, agora vai cá Vai com o outro Isso, isso, isso Agora você volta Volta Bora, bora, bora Bora Arthur Vai Isso Ô Theo Você não vai aguentar não Theo Vai Arthur Você vai perder Theo Isso Fugou, fugou Vai, vai Fugou, fuga Bora, bora, bora Bora, bora Bora Ô Theo Manda a bola pra mim aí Eu não vou mandar essa porcaria velha aqui não Só esse campo é meu Sai fora Nem você deveria tá aqui Ah, você pode me dar essa bola aí pra mim aí, tá Essa daqui é a minha e essa é a sua Então pode me dar a bola aí, tá Sua Lacha velha Você quer essa bola? Vai lá ficar Vai lá pela bola Como que eu fiquei com a minha bola Aqui o menino é soldado Agora ele vai ver Ô Na próxima vez Entregar na minha mão Sabe entregar na minha mão, não? Que entregar na tua mão Que eu vou invadir teu corpo E vou quebrar tua cara Ô, ô, ô Calma aí, calma aí, ó X1 é só no final do mês Não é agora Espera Calma Cada um tem seu campo E cada um vai jogar e treinar do seu lado do campo Sem briga Felipe, tampinha não perde pra me ficar Acabar com ele E, Arturzinho Por que você parou de treinar? Porque aqui o menino é muito bom E eu sou muito ruim Mas ele não pode parar de treinar, não? Por que você parou? Mas o irmão dele sempre treina, é todo dia Mas eu também tô te treinando Não, mas ele acorda muito cedo pra treinar, né? É, mas você acordou pra ir na aula hoje Agora você tá aqui treinando Dando o seu melhor Eu sei que ele tá treinando Olha lá, ó Lá Tá treinando Mas agora você também tem que começar a treinar Bora levantar Tá bom? Não é pra desistir não, cara Tá bom Tá bom? Pega a bola lá e nós vamos detonar X1 tá chegando E a gente vai ter que dar o melhor Fechou? Então vamos Arturzinho Agora o treino vai ser o seguinte Você vai treinar resistência O que que é resistência? Não sei É você não cansar Enquanto você tiver bem firme e forte Ele vai tá cansado É a hora que você vai atacar Tá bom Fechou? Então agora é correr pelo campo inteiro Quantas voltas? Dá cinco voltas Não Então vai Corre Começa agora Vai Tô aqui Bora, bora Rápido Tá devagar demais Galera Arturzinho agora tá treinando Resistência Isso Arturzinho Eu vou fazer cinco voltas Cinco voltas Eu quero beber água Não, calma Você já vai beber sua água Deixa eu te falar Isso é só o primeiro dia Amanhã vai ser dez voltas Fechou? E por aí vai Dez volta Dez volta Tá preparado? Não Artur É o melhor de você Tá bom Bora? Então fechou Tuzinho Agora você vai treinar abdominal E ao mesmo tempo flexão Fechou? Dez vezes Dez vezes, vai Tá bom, tá me ajuda aqui Coloca o teu aqui Vai, vai, vai Então vai Bora, bora Um Dois Três Quatro Isso Artur Vai, força Não desiste Vai, vai, vai Seis Vamos, vamos Vai Sete Oito Nove Dez Vai, vai, vai Levanta rápido Bora, bora, bora Bora, bora Vai, vai Flexão, vai Vai Isso Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Agora Arthur Agora Arthur Seis Vai, vai, vai Não desiste não Sete Vão, 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 vão Oito Vai Arthur Dez Vai Agora Agora lá Mais dez Vai Vai, vai Vai Arthur Isso Não desiste não Vai Vinte minutos depois É isso aí galera Acabei de finalizar meu treino Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Momentos no treino Olha esse chapéu que eu dei um tel Deixe nos comentários que vai ganhar a GXU